No momento em que isso surgiu no debate, e com razão surge contra o Lula, e vamos lembrar, um esquema de corrupção incrustado na presidência da República e nas grandes estatais brasileiras é algo de outra ordem de magnitude desse feudo familiar político de rachadinhas que fica transferindo o verbo. Mas os dois são corrupção. Quando um surge, eu fico sem entender por que o Lula esteve tão acuado com esse tema ali. E tentando fazer recurso a duas coisas que, para mim, simplesmente não funcionam. Primeiro, dizendo que eu fui inocentado pelo STF. A discussão técnica do termo inocentado ou não, isso eu deixo para quem é do direito. A questão é que, do ponto de vista, do significado que importa para a população, que alguém tenha as provas analisadas e que seja considerado inocente, Lula não foi inocentado. Lula foi... anularam as condenações dele por uma questão técnica, que o Supremo concluiu que não deveria ter sido julgado em Curitiba, e sim Brasília, e depois prescreveu ainda o caso. Ou seja, mais um caso em que a justiça simplesmente deixa de ser feita no Brasil. Então, primeiro, essa defesa dele foi considerada inocente? Foi. Não no sentido que importa de verdade para a sociedade. E segundo, não responde. Primeiro, existiu corrupção no seu governo? Na sabatina do Jornal Nacional ele soube dizer e pôde dizer que sim. Agora, no debate, nem isso. E também não foi capaz de apontar para o Bolsonaro e dizer, ok, tem. No meu governo pode ter tido corrupção, mas toda a sua carreira política. Trinta anos de congresso, trinta anos de também colocar seus filhos, colocar esposa, colocar ex-mulher, trazer amigos, contratar filha de amigo para trabalhar em gabinete. Tudo isso parece que foi um grande esquema de desvio de verbas públicas. Não surgiu isso da boca do Lula. Ô Joel, aproveitando que você está falando sobre o debate, eu achei muito importante também a sua coluna hoje, falando que um tema faltou e faltou mesmo. Todo mundo que participou do debate está recebendo ataque com razão de o assunto do racismo não ter sido abordado. Ontem a gente já falava sobre isso aqui no All News, e você hoje também no Jornal Folha de São Paulo também escreveu sobre isso, né, Joel? É verdade. No passado, passaria batido por todo mundo o fato de um lugar de prestígio como esse debate não ter, nem entre os candidatos e nem na bancada dos jornalistas que estavam lá em cima, uma pessoa negra. Isso é um ponto. E hoje em dia chama a atenção isso. A gente repara nisso. Isso é algo que a gente... Acho que todo mundo concorda que é algo que o Brasil precisa mudar. Eu não sou de ficar nós jogando pedra, jogando pedra, portanto... Não, acho que é algo que a gente está sempre tentando melhorar. E, segundo, há um tema da questão da discussão racial brasileira que vai ser bastante relevante, ou no fim desse ano ou no próximo, que é a discussão sobre a renovação da lei de cotas. E eu acho bem importante para o Brasil saber como cada candidato se colocaria sobre esse tema, porque ela mudou a cara da universidade pública brasileira. Ela trouxe muita gente para dentro da universidade, universidades boas, federais, que no passado não teria grandes esperanças de frequentar aquele espaço, de se formar naqueles cursos. E agora essa realidade vem paulatinamente sendo transformada. Mas ela depende da renovação da lei de cotas que vai se dar em breve. E a gente não tem muita clareza como é que cada candidato se posiciona sobre isso. Eu, pelo menos, não tenho.